A Polícia Federal desarticulou hoje uma rede criminosa especializada na venda de medicamentos falsificados para órgãos públicos. Os criminosos teriam vendido ao menos 11 milhões de reais em remédios falsos aqui no Paraná. A operação cumpriu 15 mandados de busca e apreensão em Curitiba e Francisco Beltrão no Paraná e também nos estados do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Dois estrangeiros, entre eles um estudante de medicina, foram identificados como os principais suspeitos pela comercialização dos medicamentos. Um foi preso e o outro segue foragido. De acordo com a Polícia Federal, os remédios tinham origem na Bolívia. A organização criminosa é suspeita de vender 11 milhões de reais em falsos medicamentos para órgãos públicos do Paraná. Segundo as investigações, a empresa venceu uma licitação em 2022 para fornecer imunoglobulina ao Hospital Geral de Curitiba, administrado pelo Exército Brasileiro. Os medicamentos também teriam sido comercializados para a Secretaria da Saúde do Paraná. O órgão informou que após perceber irregularidades em setembro do ano passado, denunciou o caso à polícia. A empresa que venceu a licitação aqui no Paraná, é importante a gente destacar que é uma empresa legítima, ela atua no ramo farmacêutico, ela participou da licitação, venceu. E na hora de entregar esse medicamento, por óbvio, ela vai ao mercado buscar. E encontrou desses distribuidores, que por óbvio, ali pelo contexto, uma compra bem temerária, e acabaram ali, enfim, entregando esses medicamentos. Após a apreensão dos medicamentos, a Polícia Federal confirmou a falsificação. Nas caixas, uma marca que não produz a medicação. Na composição, a imunoglobulina não estava presente. O que se encontrou foi uma espécie de antibiótico nesses medicamentos, que não faziam os efeitos ali necessários para tratamentos de doenças que esse remédio, imunoglobulina, trata. Doenças como câncer, leucemia, bem como doenças autoimune. De acordo com o delegado da Polícia Federal, os envolvidos podem responder pelos crimes de associação criminosa, fraude à licitação e falsificação de medicamentos. As investigações continuam. Não está descartada a participação de outras pessoas no esquema. A farmacêutica Bayer, que teve o nome utilizado irregularmente nesse processo de falsificação, disse em nota que se tratava de uma fraude, já que o produto nunca foi produzido, importado, nem tão pouco comercializado pela empresa. Nós também procuramos o Exército Brasileiro, mas não tivemos retorno. Exército Brasileiro, mas não tivemos retorno.